Conosco agora, Filipe Drugovic. Ele vem do primeiro contato com sua equipe na Fórmula 2 em 2021. É a equipe Univirtuosa, equipe que foi vice-campeã nesse ano com o Callum Ayla. Filipe, três dias de teste, você sempre andando entre os 12 primeiros, na maior parte do tempo, entre os seis primeiros. Que tal esse primeiro contato com os ingleses da Univirtuosa? Olá, Lito. Olá mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, foi um teste muito bom, muito positivo. Gostei muito da equipe, o pessoal da equipe me acolheu muito bem. Obviamente, o intuito do teste não era andar rápido, era realmente... O primeiro dia foi basicamente testes aerodinâmicos, então andei pouco, dei cinco voltas rápidas. O segundo dia era ficar mais confortável com o carro, saber adaptar com o carro e fazer algumas simulações de corrida. E o terceiro dia, de manhã, a gente ainda fez alguns testes. De tarde, a gente realmente tentou andar rápido e foi muito bom. Muito positivo isso, gostei muito da equipe, o jeito que eles trabalham. O carro é bem diferente, toda vez que você muda de equipe, eu ouvi todo mundo no paddock dizendo Ah, mudei de carro, fui para a tal equipe e o carro é completamente diferente. Realmente é assim, parece que é outra categoria quando você muda de carro. Então, demora um pouco para se habituar com o carro. Mas eu estou bem contente com o teste, gostei muito do pessoal da equipe. Eu acredito que a gente pode continuar desenvolvendo bastante. Quer dizer, então, que foi um período bastante produtivo. O entrosamento com a equipe também foi bom? Quer dizer, o contato, a conversa com os engenheiros? Deu para vocês se entenderem imediatamente? Sim, deu. O pessoal foi muito legal comigo. Às vezes, você tem alguma equipe pessoal meio frio e tal. E não, eles foram, pelo contrário, foram muito agradáveis comigo. Me acolheram muito bem. Então, já no segundo, terceiro dia, parecia que já me sentia meio em casa. Então, eu achei isso muito bom. Fiquei feliz com isso. Meu engenheiro era o mesmo do Iriot. O meu companheiro de equipe ainda continua sendo o mesmo dele. O Zul continua tendo o mesmo engenheiro dele. Mas eu fico com o do Iriot e achei muito bom. Foi um pessoal muito legal. Ele foi muito legal comigo também. Então, acho que foi um teste muito produtivo, seja na pista, seja fora da pista, com o entrosamento com o pessoal. E pelo que você viu desse novo grid aí da Fórmula 2, chegando alguns pilotos novos, algumas mudanças de equipe, alguns que estavam lá só para testar, outros que vão ficar. Como é que você acha que vai ser o ano que vem? Quem você acha que vem forte? Quem você acha, com quem você olha e fala, bom, aquele ali vai dar trabalho, aquele ali não vai dar tanto. Bom, pelo teste, alguns eu também não sei se realmente vão fazer o campeonato ou não. Mas eu acredito que o pessoal da Carly apareceu muito forte ali. O pessoal da Prêmio eu tenho certeza que vai andar rápido no ano que vem. O Schwartzman e o Piastri. A nossa equipe eu acho que também vai ser muito forte. Então, acredito que essas três equipes podem ser as mais fortes. A Carly, a Prêmio e a Virtuoso. Mas tudo para ver ainda na primeira corrida no ano que vem. E o relacionamento com o Guan Yu Zhu? Vai ser o teu companheiro de equipe, ele é chinês, vocês falam línguas diferentes. Possivelmente até o temperamento é diferente. Bom piloto, anda rápido, não? Sim, ele é muito rápido. Já deu para no primeiro dia, no segundo já aprender algumas coisas dele. Como guiar o carro, como ele isando. Então, eu acho ele uma pessoa muito legal. Gosto dele, então eu acho um piloto muito rápido também. Então é bom de aprender dele. Como ele trabalha dentro da equipe. No começo você chega meio perdido. É bom ter alguém para se espelhar, para pegar o embalo. E depois você começa a fazer realmente a tua evolução. Agora você volta para o Brasil, vai começar as férias. Mas logo depois você tem que começar a trabalhar. Vai mudar a tua preparação, preparação física, preparação mental. Porque agora você mudou de equipe. Você já estava no meio do pelotão, com algumas possibilidades de vitórias. Agora não. Agora você está sendo visto como um dos candidatos fortes ao título. A preparação vai ser basicamente a mesma. O mesmo ritmo. Obviamente, preparação com a equipe. Vai depender deles, como eles querem que eu faça. Já no meio de janeiro tem que estar na equipe. Final de janeiro, na verdade. Mas preparação física vai ser a mesma. Tentando estar na melhor forma possível. Descansar um pouquinho agora até o final do ano. E já começar o ano com tudo. Tentando preparar o melhor possível. Para começar já os testes no topo. E nessa tua programação consta algum treino de kart? Andar de kart em pista molhada? Algo do gênero? Ou vai ser só a parte de academia? Corrida? Corrida a pé, eu digo. Eu gosto muito de pedalar, de correr. Eu gosto muito. Mas são os exercícios que eu mais faço. Gosto muito dos exercícios aeróbicos. Então nadar também. Obviamente, tem que fazer bastante preparação para o pescoço. Tentar fortalecer o pescoço o máximo possível. Mas, como você disse, é o melhor treino. Eu acho um dos melhores treinos. Com certeza o kart. Toda vez que eu vou para o Brasil. Eu ando muito lá. Meus tios têm oficina de kart. Tenho os karts. Eles andam. E eu meio que empresto os karts do meu tio. E a gente está praticamente quase todo final de semana em alguma pista perto de Maringá, onde eu moro. Então, com certeza vou estar treinando bastante com o kart. E também a academia e também o exercício aeróbico é muito importante antes de começar a temporada. É, porque você vai ser solicitado. Vai estar sob expectativa de andar sempre lá na frente. Brigar pelo título. E agora essa nova programação. Três corridas por fim de semana. Isso, logicamente, vai exigir mais nos pilotos. Não só pelo lado físico, até pelo lado da tensão. É, eu acredito que sim. Eu acho que o pessoal vai estar, digamos, com a mentalidade de, ah não, eu não posso se formar aos finais de semana. Você perde três corridas em vez de duas corridas, né? Mas eu acho que você não pode pensar muito dessa maneira. Tem que tentar se manter calmo que nem eu me mantive esse ano. Mantendo as expectativas baixas. Mas sim, eu acho que vai ser um pouco mais desgastante na questão física. Principalmente porque nós vamos ter duas corridas no sábado. Isso pode ser que pese um pouco no final da segunda corrida. Dependendo se a pista for uma pista difícil fisicamente. Então, provavelmente vai ser um pouco mais difícil fisicamente. Mas eu acho que ao decorrer do ano, talvez não, né? Por exemplo, esse ano foi muito cansativo. Porque a gente teve três corridas. Uma semana no meio. Que normalmente nessa semana a gente tinha simulador, tinha corrida. Tava viajando e depois três corridas. Então, realmente foi muito cansativo. Mas eu acho que pro ano que vem, oito finais de semana no ano inteiro. Deve ser bem mais tranquilo. Quando começa a temporada? Exatamente quando? Se não me engano, abril. Eu não lembro exatamente. Mas acho que no meio de abril, no Bahrein. Eu acho que essa foi a primeira corrida, se não me engano. E você volta para a Europa final de janeiro. Quer dizer, vai passar fevereiro e março. Fazendo praticamente uma imersão na sede da Univertuose. Trabalhando em simulador, coisas assim. Exatamente. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou para a equipe logo já no final de janeiro. A primeira coisa é fazer o banco, conhecer a equipe, conhecer a sede. Conhecer o pessoal que talvez não vá para a pista. Depois disso, toda a preparação provavelmente a gente vai fazer na Dallara. Que é onde a gente vai fazer os dias de simulador, ano que vem. Então, provavelmente o pessoal vai vir na Itália. Que é uma coisa boa, né? Não vou precisar ir para a Inglaterra o tempo inteiro. Mas o pessoal deve vir para a Itália, para a Dallara, para fazer a preparação antes das equipes, antes das corridas. E durante fevereiro acredito que seja mais um preparo na equipe. Talvez eu vou ter que ir algumas vezes lá, realmente para repassar todos os procedimentos que a gente vai ter que fazer no ano. O que eles acham que foi melhor. A gente coletou muitos dados agora do teste do Bahrein. Então, acredito que vai ter muita coisa para estudar durante esse tempo. Então, acho que pode parecer um longo tempo, mas tem muita coisa para preparar e estudar antes do começo do campeonato. Tá bom, Filipe. Então, boas férias para você. Boa viagem para o Brasil, de volta para o Brasil. Boas férias. Feliz Natal. Bons treinos. E a gente volta no ano que vem, já falando da temporada que vai estar se aproximando. Muito obrigado, Filipe. Valeu, Lito. Muito obrigado a você, todo mundo que está assistindo. E todo mundo que apoiou esse ano. Queria agradecer a todo mundo que realmente apoiou nas redes sociais. Aqui, até no próprio canal do Lito. Às vezes eu consigo ler os comentários, todos muito positivos. Então, queria agradecer e mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano novo para todo mundo. Valeu.